Entendeu, companheiro? E aí, Brolinho? O cara chama O Forte. O Forte? É? Rimem. Rimem. Caio, paz e graça. Amém. Eu acho que tenho sido discípulo do meu próprio ego. Estou me sentindo um cara egoísta. Preciso buscar esse evangelho verdadeiro do amor de Deus, o evangelho que perdoa. Pois acredito que sou uma pessoa levada por vários pregadores que pregam o evangelho em que você será posto no inferno. Hoje ainda ouço. Acabei me tornando um ente pecador, até pior do que muitos ímpios. Eu sou um cara estragado. E cheio de vícios. Andei em três igrejas. E eles dizem que devo congregar porque Deus vive em comunidade. Deus vive... Pessoal é... Deus anda em bando. É. Legião é o nome. É, é. Legião é o meu nome, diz o Senhor. Legião é o meu nome, diz o Senhor. Diz o Senhor. Segundo ele. É, é. Legião é o meu nome. Deus anda em bandos. Olha, eu sozinho não estou com nada, cara. Eu preciso de um bando, senão eu não sou Deus. Exatamente. Ando em bandos. Hoje eu estou fora da igreja. Uhum. Mas sem vida. Ou melhor, eu nunca tive vida, cara. Uhum. Essa é a minha vida. Nunca tive vida. Essa é a minha vida. Você sabe que a maioria das pessoas, se fosse honesta, teria que escrever isso no seu epitáfio, na pedra da tumba, Braulio. É, Caio. É. Com toda a verdade. Qual era a frase dele? Olha só. O epitáfio, a maioria dos humanos, se fossem honestos mesmo. Nunca tive vida. Esta é a minha vida. Nunca tive vida. Esta é a minha vida. É, Caio. É o que Paulo diz em Romanos 2, não é? Existir morto em delitos e pecados. É a descrição da palavra para o que esse moço acabou de dizer. Nunca tive vida. Esta é a minha vida. O existir morto em delitos e pecados faz você dizer, quando constata, nunca tive vida. Esta é a minha vida. Porque você vai existindo, como ele mesmo disse, morto em delitos e pecados. Seguindo pregadores e ficando pior, pior, pior. Porque ele vai seguindo, não o evangelho, mas a cabeça dos falsos profetas, dos vendedores de ilusões, dos mercadores de caprichos ungidos. Eles vão seguindo esses, que são os alquimistas das feitiçarias cristãs contemporâneas. Oferecendo água fluidificada, oferecendo as alquimias contemporâneas para esse pessoal. Aí vão seguindo essas maluquices em nome de Jesus, da maneira mais pagã possível. Agora, em meio a essa magia, a essa macumba, a essa feitiçaria, a essa alquimia, existe também um comportamentalismo sendo pregado extremamente culposo no seu moralismo. No não podes isto, não toques naquilo, não faças aquilo outro, não ouças aquilo outro. Então, de um lado é mágico. De um outro lado é behaviorista, cheio de sentença e de juízo divino. Para quem quer que transgrida nesse nível aqui. Imagina como fica o cara. Aqui é magia, é palavra mágica, é oferta, é sacrifício, é dinheiro, é campanha, é mecânica, mágica. E aqui é cacete. Se você vacilar aqui, você apanha aqui. E também tem outra coisa. Se você estiver dando dinheiro certo aqui, mas vacilar nessa linha de cá, que é a linha do comportamento, do não adulterarás, não isto, não aquilo, não aquilo, não não não. Nos não muitos. E não ouça fulano, não ouça vetrano, não vá a esse lugar, nem aquele outro. E uma multidão de coisas de outras. Se você fracassa nisso aqui, você relativiza o que você está fazendo nesse outro campo superior da magia. Então, para a magia dar certo, você tem que, na linha de baixo, andar bonitinho, conforme a orientação do seu feiticeiro, pastor, bispo, apóstolo, guru, seja lá o que for aqui. E na linha de cima, que o único caminho para a linha de cima, o portal para o nível elevado, se chama gasofilácio. Ah, é gasofilácio. Gasofilácio é o portal de gás, que faz esse filão aqui, faz esse filácio para o lado de cá. Sim. O gasofilácio. Então, pelo gasofilácio, você ativa esse mundo espiritual, mas você tem que mantê-lo pelo seu caminhar em obediência ao guru, aqui embaixo. Se você falhar em qualquer dos termos, você desequilibra a balança. Então, por que eles querem que você ande conforme as regras e mais regras, preceitos e mais preceitos que eles acrescentam? Porque quanto mais disposição a obediência, mais morte do ego autodeterminado, da vontade, da consciência, da razão, do bom senso. Você vai entrando no processo de automação. Sim. Quando você vai, mesmo contra o bom senso, contra a consciência, contra o que você acredita que seja a saúde da vida, você se submete, você vai perdendo energia psíquica de ego, de vontade. Você vai entrando em um estado de desistência e de falência de entrega da sua vida para o controle de alguém. E aí, nesse nível, meu amigo, tudo que se diz é bote aqui para alimentar o processo, quando você fracassa aqui é bom, para quem está fazendo a gestão, porque você culpado é você dando mais aqui. Exatamente. Quando você vai bem aqui, é bom, porque você sem fraquejar aqui, é você dizendo, não estou fraquejando porque estou dando. Deixa eu dar mais, porque quanto mais eu der aqui, mais eu me garanto aqui. Aí fecha um ciclo de magia. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Aí lá vai o cara andando ali, dentro daquela coisinha. E aí ele chega e descobre, depois de um tempo, que esse processo do vamos andar segundo os homens aqui na obediência, geralmente mexe nas pulsões sexuais do cara e num monte de outras áreas, vai introjetando nele uma quantidade enorme de energia psíquica esperando o momento de liberação. aí acontece a confissão dele. E ele diz, obedeço esse pessoal que me manda para o inferno. Ele não diz que obedece o povo que manda ele para o inferno? Ele até assiste, ouve, ainda ouço. Acredito que sou uma pessoa levada por vários pregadores que pregam o evangelho em que você será posto no inferno. Isso. Hoje ainda ouço isso. Ouço, é. Aí depois ele diz que faz tudo pior do que os outros. Acabei me tornando. Pior do que os outros, o que é normal. Sim. Porque, meu querido, você fica dizendo não, 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 não. Chega uma hora em que essa repressão toda explode. E a tentativa e a manifestação dessa explosão é sempre superlativa. Ela vem arrebentando. Ela arrebenta. Se ela fosse algo que vazasse naturalmente, se não tivesse algo tapando, se tivesse o vazamento, se tivesse o pintinho... Panela sem tampa não explode, cara. Sem pintinho explode. Sem pintinho. Panela de pressão tem que ter pintinho. Não, panela sem tampa só deixa lá. Eu digo, mas a de pressão não tem que ter o pintinho. Tem que ter o pininho. É, o pintinho. O pintinho, o pintinho. Não explode. Não explode. Agora, tapa o pintinho. Boa feijão pra todo lado. Meu amigo, não dá pra ficar destampada. E não dá pra tampar. Essa é uma panela que justamente porque destampada ela pode ficar com uma gulosidade horrorosa. Ah, sim. E destampada ela vai gerar uma calamidade terrível. E trampada de toda ela vai gerar uma calamidade terrível. Sim. Ela tem que ter equilíbrio. Porque não dá pra negar a força da pulsão, da fervura, da sexualidade. É pra ser respeitada com carinho. É, carinho. É, com todo carinho. Então ela tem um poder. Reprimi-la e tapá-la vai significar catástrofe. Vai explodir. É questão de tempo. Sempre explodiu, sempre explodirá. Por outro lado, liberá-la vai fazer um estrago imenso. Sim. O chamado é pra equilibrá-la. Saiu tantinho que tem que sair de ar, né? Sempre. Direitinho. Isso falando sem tabu, conversando sem preconceito, olhando sem medo, interpretando sem perversidade. Todas as coisas são puras para os puros. Se vai tratando com naturalidade, tudo vai ficando limpo. Tudo vai perdendo esse poder imacumbado de sedução que habita o olhar dos fanáticos enlouquecidos que só vão piorando. E depois ficam assim nesse estado. É verdade. Você foi muito sincero mesmo. Fica muito pior do que o pessoal de fora. Os grandes tarados que eu conheço estão dentro da igreja. Os tarados sexuais, doidos, malucos, estão aí dentro, porque é num lugar onde não pode, não pode, não pode, que se vai fazendo escondido, 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 escondido. Vai ficando cada vez mais compulsivo, vai querendo fazer coisas cada vez mais hardcore, cada vez mais pesadas, para fazer valer o risco. O medo de ser apanhado, o medo de ser apanhado e o ciclo adoecido se fecha, a calamidade não conhece limites na invenção de degraus mais profundos para esse abismo interior da dependência. Então, meu querido, é isso aí, ser a radiografia, de ter evangelho sem conteúdo, de ter Jesus como nome, sem evangelho como conteúdo, de ter bíblia sem palavra, de ter igreja sem amor de Deus e de seguir aqueles que acreditam que Deus habita em bandos. De que sem um bando, Deus não está presente. Aí você fica vazio de Deus, mas no bando, como a maioria dos que eu vejo por aí. Vazios de Deus. Se a gente olha no mundo religioso, cristão, são bandos de vazios de Deus. Deus dos bandos, enganados, dizendo Deus habita o nosso bando. E vai aquele bando de indivíduos, pertencendo a um bando de indivíduos vazios de Deus. Mas membros de um bando, por causa do pressuposto de que Deus habita os bandos. Deus dos bandos é bandido. E Deus bandido é o pai dos bandidinhos que aí estão, corrompendo a sua alma para se tornar assim, órfã, infeliz, desgraçada. Dê chance ao evangelho e tudo se curará. Eu não vou nem dizer a você qual é a solução. A solução, você sabe, é continuar ouvindo, porque você vai aprender, você vai aprender. Não sobre um livro, mas sobre o conteúdo do ensino de Jesus, até você virar evangelho. Você virar o evangelho, o evangelho vai dar todo o fruto do evangelho em você. Se você não quiser virar evangelho, o evangelho não tem fruto nenhum para dar, nem em mim, nem em você.